Ah, intrude, intrude, anda cá que eu arranho todo Fiz uma espera ao intrude, arranhei o distúdio, o que tinha para dizer Foi-se e mora a maduana, a seu cara de catano e eu me tinha para te ver Mas agora que é que estás, tens que ir comigo ao Sambra, assim na banda em Invernal Já está a cegada armada, nem quer saber tomar nada, já cá canta o carnaval Não há baita gente neste mar de brincadeira, canta à praia, baila ao cinto e sai essa pederneira Semos gamelas nesta peste e liadeira, temos ganas ao domingo que só passam quarta-feira Não há baita gente neste mar de brincadeira, canta à praia, baila ao cinto e sai essa pederneira Semos gamelas nesta peste e liadeira, temos ganas ao domingo que só passam quarta-feira Fiz uma espera ao intrude, arranhei o distúdio, o que tinha para dizer Foi-se e mora a maduana, a seu cara de catano e eu me tinha para te ver Mas agora que é que estás, tens que ir comigo ao Sambra, assim na banda em Invernal Já está a cegada armada, nem quer saber tomar nada, já cá canta o carnaval Não há baita gente neste mar de brincadeira, canta à praia, baila ao cinto e sai essa pederneira Semos gamelas nesta peste e liadeira, temos ganas ao domingo que só passam quarta-feira Não há baita gente neste mar de brincadeira, canta à praia, baila ao cinto e sai essa pederneira Semos gamelas nesta peste e liadeira, temos ganas ao domingo que só passam quarta-feira Não há baita gente neste mar de brincadeira, canta à praia, baila ao cinto e sai essa pederneira Semos gamelas nesta peste e liadeira, temos ganas ao domingo que só passam quarta-feira Não há baita gente neste mar de brincadeira, canta à praia, baila ao cinto e sai essa pederneira Semos gamelas nesta peste e liadeira, temos ganas ao domingo que só passam quarta-feira Ai que mocinhas tão bonitas Ai gamelas Subscreve o canal do blog Carnaval do Nazaré E recebe todas as novidades em primeira mão O que é que estás à espera? Aqui está tudo para ti, olha aí vai lá mirar Arrepia e até faz gosto Só aqui tu vais saber, já na Valdes e na C Tens o blog do Carnaval